Se você ouviu os dois últimos episódios, já está por dentro do que essa geração pensa sobre família. Foi isso que a Fundação Tid Setúbal tentou descobrir quando convidou alguns jovens para contar suas histórias e compartilhar alguns dilemas. O Caio Santos, que você já deve conhecer, tem 28 anos e mora no Recife. E é na voz dele que a gente está tentando descobrir, quando o assunto é família, o que pensa essa geração? É impossível chegar nessa época do ano e não ouvir uma musiquinha dessas, né? Em todo canto, toca isso. É tipo aquelas tias perguntando das namoradinhas. O que você fez? Eu sei lá o que eu fiz, pô. Eu sobrevivi, tá ligado? O painho sempre tira a onda que isso é o suco do Brasil em dezembro. Mas enfim, o fato é que dezembro é sinônimo de amigo secreto dando treta e peru caro no forno. E tá caro mesmo. Eu nunca tive isso com o dia 24 de dezembro. Essa coisa de ficar esperando, ansioso, comprar roupa nova. Mas eu sei que pra muita gente é o dia importante pra reunir a família. Só que esse ano, o dia mais importante de dezembro pra mim é o dia 26. É o dia que eu e Sheila vamos dizer sim um pro outro. Na verdade, na verdade, a gente vai dizer sim de novo. Só que dessa vez, diante de um monte de gente. Dos convidados do nosso casamento. Essa parada de família grande reunida no final do ano pra ceiar nunca foi uma tradição pra mim. Porque, tipo assim, Natal, Natal mesmo, geralmente, eu só vivi com o pessoal que mora por aqui. Painho, manhinha e Rani, minha irmã. Foram poucos natais que eu passei com a minha avó materna e meus tios. Uma coisa que rolava era ir na véspera, no dia 24, pra casa da minha avó Marina, lá no Chié, e ficar até mais ou menos umas 8, 9 da noite. E depois, voltar pra jantar em casa, em Olinda. E, como eu prometi, acho que eu vou aproveitar o clima natalino desse episódio pra contar pra você sobre o Chié e minhas duas avós. Mano, a minha infância, ela é meio dividida, assim, em dois espaços, né? Era o espaço da minha casa, pros meus pais. Eles estão lá até hoje, inclusive. Que é ali em Casa Caiada, né? O apartamento que o pai me comprou no final dos anos 90. Mas, na realidade mesmo, o grosso da minha infância, assim, de vivência, de relacionamento, tá ligado? De brincadeira, e tal, era na casa da minha avó, no Chié. Como mãe e pai trabalhavam muito, os dois trabalhavam, né? Vovó, muitas vezes, me buscava na escola. E aí, vovó ia me buscar. Ela morando já, ela sempre morou lá no Chié, então, tipo, ela tinha que se locomover pra caralho. E ela ficava até, sei lá, 8, 9 horas da noite, quando meus pais chegavam, pra poder ir voltar pra casa. Tinha muito medo, assim. Tipo, é longe, tá ligado? E era uma época que... Enfim, é anos 90. Na final dos anos 90, em Pernambuco, ela pegava uma Kombi, né? Acho que é isso, tipo. A mim, você foi essa, tá nessas duas realidades. Era meio impossível não ver a diferença das duas coisas. Quanto mais eu fui crescendo, obviamente, isso foi ficando mais nítido pra mim, assim. É gosto, porra, coisas até simples, como, tipo, gosto da água, tá ligado? Era diferente. Coisas que eu não... Eu era meio blindado, porque eu era um visitante ali, era essas questões de segurança, criminalidade, essas paradas, eu não tive contato. E aí eu comecei a ver também essa coisa da casa da minha avó, onde era, né? Comecei a ouvir as pessoas falarem sobre favela. Porra, o que é uma favela? O que é isso aqui, isso aqui? Primeiro, a virada de chave aconteceu também, porque ficou parecendo uma obrigação ali na casa da minha avó. E aí eu comecei a parar de ir. E aí um dia a pai me perguntou, disse que eu tava com preconceito, sei lá. Comecei a falar sobre essas coisas de, porra, tu não quer ir lá porque tua avó mora na favela? Tu não quer comer lá, tomar banho, beber água e tal, porque tu tá com isso, aquilo ou outro. Tipo, foi uma parada que meio sujou do nada. E obviamente, eu era adolescente, né, Rita? Então assim, críticas a gente deixa pra lá. Eu não parei pra refletir sobre isso. Mas, mais velho, as coisas vieram, assim. Minha avó Marina é importante demais pra mim. E é a pessoa que eu mais sinto falta. Adolescente é um bicho besta. Não reflete direito, não ouve crítica. Mas essa do meu pai faz sentido. Entre o xiei e a realidade que eu vivia no dia a dia entre brancos de classe média em Olinda, as diferenças eram gritantes. Minha avó nunca cobrou minha presença no xiei. Ela me recebia toda vez do mesmo jeito doce de sempre. Desde criança, ela sorria e dizia que eu era um menino lindo. O que, definitivamente, não era uma coisa que eu ouvia todo dia por onde andava. Pelo contrário. Eu me orgulho do podcast que eu fiz sobre xiei. É uma forma de valorizar o lugar que me trouxe à vida praticamente. Onde as raízes da minha família estão fincadas. Do outro lado da família, na Bahia, tinha minha avó Palmira. E era outra cabeça, outras ideias, outro modo de viver. Eu a via bem menos. Só uma vez por ano, nas férias. Eu admiro a força dela. Admiro sua fé, sua resistência com as dores que enfrentou. Ela sempre fala pra gente ir pra igreja. Do jeitinho dela, ela tá tentando nos salvar. E foi assim que ela criou todos os filhos, incluindo Mãinha e meu tio Samuel, sobre quem eu tenho falado nesses três episódios. Sei que faz anos que a gente não se fala. Porém, mesmo com a distância e considerando que eu tô perto de me casar, muitas lembranças da minha vida vieram à tona ultimamente. A última vez que falei sobre ele aqui, eu tinha criado coragem e mandado aquela mensagem. Que fez ele ficar offline e nunca mais aparecer. Então, eu decidi insistir. Tô te mandando o convite pra te dar uma olhada. E uma carinha feliz, com dois pontos e uma banda de um parênteses. Bem cringe, sabe? Junto dessa mensagem, eu mandei uma imagem de um papel branco com umas folhas verdes na parte de cima. Numa fonte bonita, tava o meu nome, junto com o de Sheila, bem no centro. Mas pra quem tá acompanhando essa temporada, acho que a coisa mais importante vem agora. Na parte de baixo, tava escrito. Você está convidado para o nosso casamento. Pois é, eu convidei o meu tio. E terminei dizendo. Só isso mesmo. Fique bem. Foi muito difícil decidir se eu ia ou não mandar todas essas mensagens. Primeiro porque desde que eu comecei a repensar sobre tudo o que aconteceu com a minha família, eu tenho sentido uma grande tristeza. E segundo porque eu acho que mereço sim um pedido de desculpas. E eu não recebi ele de ninguém. Às vezes eu sinto que é muito cômodo para os homens da minha família. Eles podem fazer e falar o que quiserem e ainda são apoiados pelo grupo. Deixados em sua zona de conforto. Então, quando eu tomei a decisão de pegar o número do meu tio Samuel, deu um bug na minha cabeça e um frio na barriga. Não por medo da resposta, mas por estar atraindo a mim mesmo. Talvez por isso eu tenha deixado bem claro na mensagem o tempo que ficamos sem nos falar. Falar dessas histórias aqui, pra você que tá me ouvindo, me ajudou a lembrar o que eu quero. Um bem comum na política em todos os aspectos. E isso inclui minha família também. Não adianta encarar meu tio como inimigo, mas apenas como alguém que pensa diferente e que foi capaz de cruzar uma linha que acaba separando ele de mim. Mas no fim eu senti uma certa paz, confesso. Por ter conseguido passar por cima de todas essas mágoas. E por saber que as escolhas políticas dele tem mais a ver com as dores dele do que comigo. Bom, você conheceu essa história a partir do meu ponto de vista. Mas como eu acredito na democracia, pra entender o tamanho dessa treta, eu decidi chamar uma parte da minha família pra contar a versão deles desse... Caius de família. A gente tem um grupo, né? Esse grupo foi rachado. O grupo tem o WhatsApp, né? Começou um tembate lá. E terminou o tempo... Eu também entrei na briga também, né? Enquanto o pai não foi pra briga, minha irmã tava na escola. sem saber de nada. É, eu silencio meus grupos também, porque... Tipo, eu tiro barulho do WhatsApp. E quando eu vejo, eu tô no meio da aula, eu abro o celular, abro o grupo. Tem umas cem mensagens. Aí eu fiquei meio sem entender. Ai... Já a manhinha tava acompanhando tudo, mas totalmente dividida. Porque, querendo ou não, é meu irmão. Meus irmãos vêm de igreja, né? Eu também vim da igreja, mas eu... Eu fiz uma trajetória diferente deles, né? Então... Foi muito difícil passar por aí. Ainda é um pouco difícil. Tá menos agora, mas... Já foi muito difícil. Porque era como se eu estivesse do outro lado. E passa um pouco a... A questão, assim... Racial, a intolerância. É muito difícil estar do lado de cá. Sabe? De usar, de ver coisas que você aprendeu na inocência a ser utilizado Como forma de machucar as pessoas. Dividindo a sua família em duas partes. No lado da minha família, praticamente, não houve nenhum racha. Até porque todo mundo... Eu e meu irmão... Somos militantes. Éramos militantes antes de nos caçarmos. Minha esposa foi militante. E a esposa de Dalet, de Galmin e meu irmão, passou por outra luta também. Nossos filhos são todos envolvidos em política. Do lado da família de Dalet, realmente, oferam problemas de relacionamento muito cero, né? A família praticamente rachou, né? Eu acho que meus irmãos... Eles se arrependeram. Eles não assumem, irmão. Gasolina tá quase sete reais, né? Então... Meu irmão, de certa forma... Teve muitas empresas que ele trabalhava. Ele é contador. E ele perdeu a empresa porque as empresas faliram. Então, não tem como, hoje... Entrar na defesa de Bolsonaro como era quando foi a eleição, né? Como... Foi uma discussão muito grande, ninguém pediu desculpa. Eu entendo o ressentimento dele. Eu também tenho meus ressentimentos com meus tios e tudo mais. A gente sempre se sente meio distanciado por não morar lá. Eu entendo muito bem como ele se sente. E entendo muito bem o... Entendo muito a frustração dele. Eu espero que para o ano não seja tão pensado assim. Mas, numa tanta carruagem que talvez com a cunhada a gente aceita. Eu também espero, pai. Ouvir a versão de outras pessoas da minha família foi interessante. Na época da treta, em 2018, eu achei que eles iam brigar comigo por eu estar falando o que pensava e rompendo com aquela política de boa vizinhança que rolava no grupo. Mas não. Eles estavam ali, junto de mim. Entrando no debate e se posicionando. Vi que eu tinha entendido realmente a educação que eles me deram. Até minha irmã, que costuma não se envolver tanto, também se posicionou. Eu lembro que isso surpreendeu meus tios. Ali eu sentia aquela coisa forte que falam de família. De se juntar e ir para cima, sabe? Mesmo com todas as nossas diferenças, quando o assunto é política, a gente costuma se afinar e cantar no mesmo tom. E ir para a luta juntos. Sem medo. Nessa temporada do Essa Geração, a gente falou sobre família. E nos últimos tempos, a ideia de família ganhou muitos outros significados. Sem querer dar carteirada, mas como cientista político, eu gosto de observar essas mudanças. Família pode ser qualquer grupo que acolha a gente. Uma turma da escola, um grupo da faculdade, um time de qualquer esporte. Um partido político. Aliás, eu já até pensei em me aliar a um, mas não quis não. Preferi a militância do movimento negro mesmo. Onde eu me sinto em casa, perto dos meus. Eu acho que quando a gente nasce indígena, a gente não escolhe ser ativista. Nós nascemos ativista. E ativismo é só uma palavra nova que as pessoas inventaram para quem tem um objetivo de luta. E pensando bem, nós, povos indígenas, nós sempre estivemos em luta pela nossa identidade e principalmente por território. Então, a gente sempre teve... Na próxima temporada, no ano que vem, a gente vai falar mais sobre política. E quem assume o microfone é a Samela Sateré Maué. Ela é uma ativista que luta pela preservação do meio ambiente e pelos direitos dos povos indígenas. A bicha é braba. Tava em Glasgow, na COP26. Num país tão desigual, tão dividido, tão cheio de corrupção, tem horas que só de ouvir falar em política, a gente desanima, né? Mas não. Você lembra dessa matéria que eu comentei no episódio passado? Eles falam que essa geração tem três prioridades. Essa pesquisa deixa bem claro que a pauta climática é urgente. E Samela, como integrante brasileira do movimento Greve pelo Clima, criado pela Greta Thunberg, tem feito a diferença. É uma voz ativa, na Associação de Mulheres Indígenas Sateré Maué e nessa geração. Samela e tantas outras fazem a política que eu acredito. Olha o mundo em volta, pô. Derretendo. Literalmente derretendo. E na eleição passada, o que tava pautando a disputa pela presidência era uma série de notícias falsas, absurdas, com temas morais, de comportamento. Isso não entra na minha cabeça. Parece em dois mundos. Um real e um do WhatsApp. Mas do mesmo jeito que o clima da eleição fez um racha na minha família, acho que o clima natalino tocou o coração do meu tio. E o meu também. Porque ele finalmente me respondeu. Bom dia, Kai. Parabéns pela sua atitude. De se casar. Ele me desejou felicidades, disse que eu ia ser muito abençoado e que não viria ao casamento. Mas ia mandar uma representante à altura. Tacis, a filha dele, e minha prima. E mandou um tamo juntos no final. Meu tio não é de falar muito. Então eu já esperava que a resposta tivesse poucas palavras. E nenhum emojizinho. Eu achei bom que foi do jeito dele. Sem querer forçar uma conversa. Revisitar essa história com meus parentes me fez ver o quanto eu sou um cara família. Aliás, a família explica muito do que a gente é. Acredita e defende. Aquela história de que a maçã não cai longe da macieira, saca? Mas eu acho que essa minha geração também tem uma coisa com os amigos. Que não é só aquela história de bonde. É outra história. Honey, minha irmã mais nova, pensa o mesmo. Sinceramente, eu sinto que muitas pessoas da minha geração, da nossa, tem que se apegar muito mais a amigos do que a família. Eu acho que eu sou uma dessas exceções porque eu me sinto muito próxima dos meus pais. Sou muito apegada aos meus pais. Talvez a gente seja exceção. Mas eu acredito que esse é o tema mais universal que a gente tem. Seja para as histórias gostosas e engraçadas ou por rupturas, brigas e desilusões. Não é em vão que séries e filmes sobre drama familiar fazem sucesso até hoje. Não acho que seja o caso de romantizar todas as experiências familiares. Eu sei que eu falo de um lugar de privilégio. Mas ao meu redor, nas conversas que escuto, percebo que há um esforço dessa geração em se curar. Curar as dores que têm sido compartilhadas em nossos círculos familiares. Dores causadas por falta de conversas francas, como essa que eu tive com você aqui. Eu acredito que nessa geração e nas próximas, nós vamos pensar cada vez mais nisso. Em curar nossas dores. E para ser sincero, do jeito que está o mundo, não tem outra saída. Olhar para a minha família me ajudou a entender que é necessário defender o que a gente acredita. Mas também apresentar saídas para esse labirinto que se tornaram as relações familiares. E ajudou a me curar também. A encontrar minha paz em relação àquela fatídica noite de outubro de 2018. Mesmo sendo muito diferente dos meus tios, quando eu paro para pensar nos passos que vêm de longe, das minhas avós e até antes delas, eu percebi que vale a pena fazer pequenos gestos, como de mandar um simples convite. serve de lembrete para mim e para ele. É como dizer assim, não importa o que aconteceu, sou grato pela trajetória que nos trouxe até aqui. É essa a história que nos reconecta. E ela é, sem dúvidas, mais poderosa do que qualquer ideologia política e opinião bizarra. Eu acho que, no fim, olhar para os meus pais, para a minha mãe, para a minha família, foi como olhar para mim e para a família que eu estou começando a construir. Na próxima temporada, você vai continuar descobrindo o que pensa essa geração junto com Samela e seus dilemas sobre política. Essa geração é uma produção da Rádio Novelo para a Fundação Tide Setúbal. A coordenação geral por parte da Fundação é da Fernanda Nobre e do Márcio Black. E quem responde pelo digital e pela identidade visual é o Amaury Eugênio e a Gaia Vieira. Pela Novelo, a coordenação geral do podcast é da Paulo Escarpim e do Renanço Quevicius. O roteiro é assinado por Edu Araújo e a produção é tocada pela Bárbara Rubeira. A edição e a sonorização são da Júlia Matos e a mixagem é do João Jabás, da Pipoca Sound. A nossa música tema foi composta pelo Chico Correia. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição e a locução. Nesse episódio, você ouviu áudios da TV Globo e da Globo News. Bom, eu acho que é uma geração que está se discutindo mais coisas, está deixando os sentimentos mais abertos, está abrindo espaço para minorias. Claro, tem muitas limitações, mas é uma geração que está abrindo mais. beijo. Beijo. Tchau.